Alegre aformoseia o rosto. Deixa eu dizer o que mais alegria serve. Provérbios, capítulo 17, versículo de número 22, diz a palavra do Senhor assim, o coração alegre serve de bom remédio. Muita gente agora, com essa pandemia, está procurando um remédio. Está aqui o remédio para você. Um coração alegre serve de bom remédio. Lembra, a alegria do Senhor é a nossa força. Número um. Número dois, alegria é fruto do Espírito. Número três, alegria é resultado da nossa salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quarto, devemos servir ao Senhor com alegria. Quinto, devemos nos alegrar de ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sexto, a esperança do justo é a alegria. Sétimo, o coração alegre aformoseia o rosto. O oitavo, o coração alegre serve de bom remédio. Provérbios 17, 22. Outra coisa que nós devemos, além de servir ao Senhor com alegria, além de ir à casa do Senhor com alegria, devemos cantar com alegria. A Bíblia diz, se está alguém alegre, cante ao Senhor. Mas olha o Salmo de número 81, verso 1. Diz, cantai alegremente a Deus. Nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. Cantai alegremente a Deus. Quando nós cantamos, devemos cantar com alegria. Tem gente que canta com uma tristeza tremenda. Meu amado, cante ao Senhor, mas cante com alegria. Diz no Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Cantemos cânticos alegres ao Senhor. Esse é o nono aspecto. E o décimo aspecto da alegria. Por que nós devemos nos alegrar? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Salmo de número 126, verso de número 3. Salmo 126, verso de número 3. Diz a palavra de Deus assim. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, estamos alegres. Por isso, estamos alegres. Esse é o dia que o Senhor Deus fez. Regozijemos-nos e alegremos nele. Dez aspectos da alegria. A mais, eu só vou deixar dez pra você. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é fruto do Espírito. A alegria é resultado direto da nossa salvação. Devemos servir ao Senhor com alegria. O quarto ponto, devemos nos alegrar de ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A esperança do justo é alegria. O coração alegre é o sétimo ponto. A formoseia o rosto. O oitavo, o coração serve de bom remédio. Nono, devemos cantar alegremente a Deus. Décimos, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, estamos alegres. Diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Alguém diz, pastor, quando é que nós devemos nos alegrar? Todos os dias. Todos os dias. Paulo escrevendo em Tessalônio 6, 1 Tessalônio 6, 5, 16, diz Regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo regozijai-vos. Filipenses 4, 4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo regozijai-vos. Filipenses 4, 4. 1 Tessalônio 5, 16. Alegrai-vos sempre. Não é que nós sejamos alegres em todo o tempo. Regozijando em todo o tempo. O reino dos céus é alegria. Diz em Romanos capítulo de número 14, versículo de número 17. A palavra de Deus diz dessa forma. Romanos 14, 17. Eu vou ler para você ter esse verso e lembrar disso. Diz aqui, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E alegria no Espírito Santo. E finalmente você pergunta, quando é que eu devo me alegrar? Todos os dias. Salmo 118, verso 24, que foi o primeiro verso que eu li. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Regozijemos-nos e alegremos nele. Mas eu quero terminar com o Salmo 90, verso 14, que diz quando é que nós devemos nos alegrar. Diz aqui, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Que possamos nos alegrar, nos regozijar na presença do Senhor. E o verso 15 diz, alegra-nos pelos dias que nos afligisses e pelos anos que vimos o mal. Muita gente tem visto esse ano como um ano mal. Mas o Senhor pode nos alegrar todos os dias. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos nele. Deus te abençoe. Guarde esse verso e tenha um dia alegre, uma semana alegre, na presença do Todo-Poderoso. Cante ao Senhor com alegria. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre serve de bom remédio. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém e amém.